Orphan 2, a origem é um filme que simplesmente não tem como levar a sério. Não dá pra não rir dessa mulher adulta fingindo que é uma criança de 10 anos de idade. E muita coisa desse roteiro não tem o menor cabimento. Parece que tá todo mundo vivendo numa realidade paralela em que crianças de 10 anos têm a força física de dois togurus cheirados. São 1 hora e 40 de vários adultos apanhando pra uma mulher com menos de 1 metro e meio. A não ser que ela seja um mestrioda, isso não faz o menor sentido. E se você ainda não assistiu ao primeiro filme da Orphan, eu recomendo você assistir primeiro. Até porque ele é melhor. E eu vou dar spoilers dele aqui. Apesar do segundo filme se passar antes do primeiro filme, eles tragam o principal plot twist do primeiro filme. Então esteja avisado. Enfim, vamos analisar esse filme que tá uma grande porcaria. No começo do filme nós acompanhamos a Anna Troyev. Uma terapeuta que está chegando pra trabalhar no Instituto de Tratamento Psiquiátrico lá na Estônia. Fazendo arteterapia com os pacientes. O que faz bastante sentido, muito artista devia estar num manicômio. Principalmente o cara que desenhou isso e Furries no geral. Assim que ela chega no Instituto, um dos funcionários informa que a paciente mais perigosa do lugar acabou de escapar. Que é uma tal de Lina. E aí eles trancam a Anna dentro de uma sala enquanto eles procuram pela tal da Lina. Mas eles não procuram a Lina no próprio cômodo em que eles trancaram a Anna. E obviamente que é lá onde ela está. Eu tenho que falar que essa é a parte mais hilária desse filme. A Lina é uma mulher de 30 anos que sofre de uma doença hormonal que parou o envelhecimento dela aos 10 anos de idade. Era pra ela ter a aparência de uma criança de 10 anos, mas a atriz tem 25 anos de idade e não parece nem um pouco uma criança. Isso é claramente uma cavala véia. Porque assim, no primeiro filme a atriz realmente era uma criança. Olha as fotos aqui comparando ela no primeiro filme e no segundo filme. No primeiro filme realmente era assustador porque ela era uma criança agindo que nem uma psicopata. Mas no segundo filme ela só parece que ela faz parte do elenco do Chaves. Na verdade o Chaves é mais realista que esse filme. Porque pelo menos no Chaves as crianças não conseguem ganhar dos adultos na porrada. Mas é engraçado que todo mundo nesse filme trata essa cavala véia como se ela tivesse 10 anos de idade. Como se ela se parecesse com uma criança. Ela não parece uma criança. Ela faz a Tati do Diário de Tati, uma mulher de 40 anos, interpretando uma adolescente parecer natural. Esse filme só pode ser uma crítica aos filmes adolescentes que colocam gente de 30 anos pra interpretar colegial. Enfim, a Alina é uma psicopata que já matou uma galera e ela sempre usa de sua aparência inocente pra enganar os outros a adotá-la. Ela fica fazendo vozinha fina kawaii pra enganar os outros e pegar o dinheiro delas. Basicamente o que muita gente faz na internet. Se hoje várias pessoas estão conseguindo realizar o seu sonho de ingressar numa faculdade é graças a ideia dessa pequena empreendedora. Daí num dia ela seduz um dos guardas do instituto, um cara meio pedófilo. Que apesar dela ter cara de adulto, ela ainda tem o corpo de uma criança e age que nem uma. Ela faz ele entrar dentro da cela dele e ela esmaga a cabeça dele contra a parede. E é estranho que ele sequer demonstra resistência alguma. Ele só fica parado observando uma mulher de 1,40 matando ele. Mas é ele que morra mesmo. Daí a Alina rouba o crachá desse maluco e ela consegue escapar de um instituto de segurança máxima com muita facilidade. Tem uns funcionários que literalmente passam reto por ela. Tem uma hora que ela abre uma porta na frente de um cara e 1, ele não vê ela. 2, ele não se questiona porque a porta abriu sozinho. Porque as portas não abrem sozinhas, elas só abrem com o crachá. E 3, ele não vê um vulto atrás do vidro da porta. Esses funcionários estão parecendo a inteligência artificial de inimigos num jogo que não é de stealth. Mas eles colocam uma missão de stealth e aí a missão é muito fácil. Me surpreende que mais pessoas ainda não conseguiram escapar desse lugar. O que me faz pensar que talvez eles nem queiram escapar. Pra que escapar? Tem comida e aula de artes de graça, já é melhor que uma faculdade. E tem uma hora que um guarda é atacado por uma outra paciente, ele também só aceita ser atacado. Ele em nenhum momento reage. É o último feminista do mundo. Daí quando a Ana volta pra casa, ela é atacada pela Alina que veio escondida no porta-malas dela. É impressionante como nenhum adulto desse filme consegue se defender de uma mulher no corpo de uma criança de 10 anos de idade. Uma criança de 10 anos é uma das poucas pessoas que eu conseguiria derrotar numa luta. Uma de 12 já daria uma luta mais justa. Mas por algum motivo no universo desse filme, todo mundo perde pra uma mulher de 1,40. E outra coisa, como que ela abriu o porta-malas estando dentro do porta-malas? Eu sei que ela pegou um pé de cabra, mas acho que ela não tem força pra abrir isso sozinha. E ela abriu muito rápido. Na verdade, eu não sei nem como que ela entrou no carro pra início de conversa. Num cenário mais realista, ela iria se trancar dentro do carro e só iria se encontrar depois que ela já estivesse se decompondo já. Daí a Lina abre o notebook da Ana e procura no Google garotas americanas desaparecidas entre 9 a 12 anos de idade. E ela encontra a Esther Albright, uma garota que sumiu há 4 anos e que hoje estaria com 10 anos de idade. E é uma garota parecida com ela. Outra coisa muito estranha é que ela tá na Estônia, mas por algum motivo... Todo mundo fala inglês! Se o Putin ficar sabendo disso, ele vai invadir a Estônia também. Enfim, a Lina conta pro policial que ela tinha sido sequestrada, que o nome dela é Esther e que ela é americana. E eles simplesmente acreditam e mandam os pais dela virem buscar ela. Primeiro, como que o policial acreditou que esse dinossauro é uma criança? Segundo, o instituto de onde ela escapou não avisou a polícia que tem uma psicopata de 35 quilos solta por aí, cuja descrição bate exatamente com essa criança! E terceiro, eles nem perguntam sobre os tais sequestradores dela. Como que as pessoas da Estônia ainda tão vivas? É o que eu diga, essa filha da puta em 4 anos fez faculdade, começou a trabalhar, ficou viciada em cigarro, se divorciou, perdeu a guarda dos filhos, investiu todo o dinheiro em criptomoeda e agora tá devendo dinheiro pra um tal de Jailson. Os pais não ficaram nem um pouco assustados o quanto que ela envelheceu nesses 4 anos? Mas sabe o que é mais assustador que isso? Que cerca de 50% dos homens sofrem de calvície, mas não procuram tratamento por vergonha ou por achar que não tem solução. Por isso que o tratamento da Manual é bastante prático, discreto, eficiente e cientificamente comprovado. Esse shampoo é muito gostoso. Na Manual, o tratamento é 100% personalizado pra cada paciente. Você responde a um questionário online a respeito do seu histórico de saúde e um médico vai analisar cuidadosamente as suas respostas e indicar o melhor tratamento pra você. E se você tem vergonha, não precisa se preocupar. Você não precisa ir pra nenhuma clínica. Tudo é feito 100% online e os produtos são entregues na sua casa com... Prete grátis! E de maneira muito discreta. E além disso, você recebe suporte clínico durante todo o seu tratamento. E o tratamento não é só pra quem já é calvo não. É tanto pra estágios iniciais como pra casos mais avançados. Não tem hora pra começar a se cuidar. Na verdade tem. É agora. E os resultados são mais visíveis após o quarto mês de tratamento com uso correto conforme a prescrição médica. Como você está vendo nessas fotos. Então não adie mais os cuidados com a sua saúde, com a sua aparência e com a sua autoestima. A Manual possui o selo do R.A.1000 no Reclame Aqui, que significa que é uma das empresas mais bem avaliadas do site. E utilizando o meu cupom SEIGINHO40 você ganha 40% de desconto na sua primeira compra. Mas corre porque é por tempo limitado. Ah, então clica no link da descrição pra você conferir o site da Manual e comece a cuidar de você mesmo agora. Senão você não vai poder sentir esse cheirinho gostoso. De volta ao vídeo. Enfim, a mãe da Esther, uma tal de Trícia, vai até a embaixada dos Estados Unidos lá na Rússia pra encontrar a suposta filha. E ela fica muito contente de encontrar a sua filha perdida, que não é a sua filha perdida. E não só ela é incapaz de reconhecer a própria filha, ela também é incapaz de reconhecer que essa criança já tá a meio caminho andado pra menopausa. Quando ela encontra o resto da família, todo mundo fica muito feliz que a Esther voltou. E eu sei que 4 anos é bastante tempo no desenvolvimento de uma criança, mas os pais seriam capazes de reconhecer o próprio filho. Esses dias o pai de uma menina que estudou comigo há 14 anos atrás foi capaz de me reconhecer. E ele nem é meu pai e faz mais de 10 anos que ele não me vê. Daí eles levam a Lina pra ver a doutora Seeger, que já era psicóloga da Esther antes dela desaparecer. E faz bastante sentido a Esther precisar de uma psicóloga com 6 anos de idade. Os pais dela são incapazes de reconhecer a própria filha. Porque eles nunca nem olharam pra cara dela. Essa Esther já devia ter sido trocada umas 3 vezes antes dela ter sumido. Aí a mãe pergunta pra falsa Esther se ela se lembra da doutora Seeger que tinha uma ave chamada Sidney. E durante a consulta a falsa Esther começa a conversar com a ave chamando ela de Sidney, mas essa ave não é a Sidney. A ave chamada Sidney era uma arara grande vermelha e laranja. Daí a doutora fica com essa impressão de que ela estava atuando. Se você é uma psicóloga infantil e é incapaz de reconhecer que você é uma mulher adulta. Eu mesmo vou aí rasgar o seu diploma. Eu também não sei porque que agora tem um papagaio no consultório dela. Mó bicho x9. Ele ia ficar repetindo tudo que os pacientes falam pra outros pacientes. Imagina você querer desabafar pra psicóloga só pra um papagaio, filha da puta, aparecer desabafando um trauma muito pior que o seu. Minha natureza competitiva jamais iria permitir essa ave infeliz ganhar de mim problemas psicológicos. Eu iria atrás de mais traumas pra minha vida só pra calar a boca desse louro José atormentado. Em casa a Lina começa a pintar com o seu novo papai. O Alan é um grande pintor mas ele ficou meio parado depois que a filha desapareceu. E ele fica muito impressionado que a suposta filha dele tá desenhando muito bem. Porque antes ela nem gostava de desenhar. E nisso a Lina começa a se apaixonar por ele. De noite o detetive que está acompanhando o caso da Esther aparece na casa deles pra dizer que ele quer marcar uma reunião com toda a família junto com a psicóloga. Pra tentar entender melhor o que aconteceu nesses últimos quatro anos com a Esther. A Lina começa a ficar preocupada com esse detetive investigando a vida dela e decide fugir naquela mesma noite com algumas joias da família. Mas quando ela está prestes a ir embora ela observa o Alan pintando só de regatinha e ela decide ficar mais um pouco. Mas ela fica muito brava porque os novos pais dela realizam um coito sexual pelados e ela rasga o vestido da mãe de raiva. Naquela mesma noite os pais saem deixando a Lina sob os cuidados do Gunner, o irmão mais velho. Mas o Gunner nem quer saber de cuidar da irmã e ele chama vários amigos pra dar uma festa em casa. Daí o detetive aparece no meio da noite na casa deles e rouba um disco de vinil no quarto da Esther que contém as impressões digitais da Lina. E quando a Lina descobre isso ela fica muito brava e vai atrás do detetive. Não sei como porque ela não deveria saber onde ele mora, ele está de carro e ela tem 60 centímetros de perna. E está nevando ainda. Chegando em casa a mãe encontra uma bíblia que a Lina carregava e dentro dessa bíblia ela encontra várias fotos que a Lina guarda de pais que ela gosta. E ela fica muito assustada que nenhum deles é o papai do céu. E também tem uma foto do detetive onde ela anotou o endereço dele. Só não me pergunte como que ela descobriu isso. Na casa do detetive ele compara as digitais da Esther com as digitais que ele colheu da Lina e vê que elas não batem. Mas assim, por que ele não fez isso antes? Ela foi da Estônia para a Rússia e depois para os Estados Unidos. Eu tenho certeza que eles tiveram que fazer um passaporte para ela e colhido a digital dela. Você não pode simplesmente transportar uma criança ao redor do globo sem nenhum documento. Qualquer aeroporto vai te parar se você tentar fazer isso. E de alguma forma a Lina entra na casa dele sem fazer barulho nenhum e esfaqueia ele pelas costas. Primeiro que você é claramente uma mulher adulta. E segundo, tem literalmente as suas digitais na tela do computador e na mesa dele. Sério que você não sabe como que ele descobriu isso? E do nada quando o detetive já estava no chão todo sangrando précios a morrer, a Trícia entra atirando nele. Daí com a arma apontada para ela, Lina conta para a Trícia que ela é uma mulher adulta. E a Trícia revela que ela já sabia que a Lina não era filha dela. Porque a filha dela foi morta pelo próprio Gunner, o irmão dela. E a Trícia que teve que encobrir o caso para o filho dela não ir preso e para ela conseguir manter a família unida. Porque o marido dela nunca nem ficou sabendo o que aconteceu de verdade com a filha deles. A Trícia diz que o marido ficou muito mal depois que a Esther desapareceu, mas agora que ela voltou, entre aspas, ele está muito melhor. E ela quer que a Lina continue fingindo que ela é a Esther. Porque agora que ele está feliz, ele voltou a praticar o sexo pelado com ela. Ela quer que uma literal psicopata interprete a filha morta dela só para ela fazer sexo. Aí ela ameaça a Lina continuar interpretando a Esther, ou se não, ela vai mandar ela de volta para o manicômio lá na Estônia. Depois de esconderem o corpo do detetive, elas voltam para casa. E a Trícia fala para o Gunner sobre a situação e diz que eles vão ter que esperar um tempo antes deles sumirem com a Lina. Porque se eles sumirem agora com ela, vai ser muito suspeito, já que ela acabou de voltar. Mas acho que qualquer pessoa sumindo a qualquer momento é algo suspeito. Por isso mesmo que as pessoas investigam o desaparecimento. Não é algo natural as pessoas sumirem. Daí numa noite, a Trícia coloca sonífero na comida da Lina, mas ela não come, ela leva a comida para o quarto e dá para um rato que virou amigo dela. E agora acho que é uma boa hora para dizer que esse filme é uma cópia de Stuart Little. Stuart Little também era um órfão. Assim como o George e a Lina não tem amigo nenhum, a não ser um rato, mas no caso do George é porque ele é um nerdola, e no caso da Lina é porque ela é uma mulher de 30 anos achando que é lolly. E assim como o Snowbell, a Lina quer matar membros da própria família para ter o amor do pai só para ela. Daí depois de um tempo, a Lina encontra o Ratatouille morto por overdose. E para se vingar pela morte do seu único amigo, na manhã seguinte a Lina faz a Trícia tomar uma vitamina com um rato morto dentro. E foi assim que descobriram a fórmula do corote. Daí a família inteira vai para a estação de trem, porque o pai vai viajar e ir até uma galeria para conversar com o dono e ver se ele pode expor um dos trabalhos dele lá. E depois da Lina tentar empurrar a Trícia e o Gunner na linha do trem, a Trícia diz que o acordo entre elas acabou e agora ela vai matar ela. Mas a Lina consegue escapar dela e do Gunner e ainda rouba o carro dela. Não me pergunte como, um passo da Trícia são três passos da Lina. Como que além de você não conseguir vencer essa psicopata mirim na força física, você também não consegue correr mais que ela. Mas enquanto a Lina dirige na estrada, ela é parada por uma policial que leva ela de volta para casa. Lá, o Gunner segura ela enquanto a Trícia se prepara para cortar ela, fazendo com que pareça que ela tenha cometido o oposto de viver. E a Lina realiza o truque mais antigo do mundo, cuspir na cara para poder escapar. Isso incrivelmente funciona! Ela consegue se livrar do Gunner, que aparentemente não consegue segurar uma pessoa com a força e o tamanho do Jimmy Neutron. E olha que ele pratica esporte. E deixa eu ver se eu entendi. O Gunner acidentalmente matou a irmãzinha dele, a Esther, há quatro anos atrás. Mas agora que ele está há quatro anos mais velho, pós-puberdade, ele não consegue segurar uma criança de 10 anos de idade. Qual que é o sentido disso? Acho que a única forma de uma criança vencer um adulto é ou usando uma arma de fogo, ou usando o elemento da surpresa. E ela não tem nenhum dos dois. A única surpresa é como que tem tanta gente grande apanhando para uma criança. Daí o Gunner pega sua espada de esgrima e vai atrás da Lina, que se esconde no estúdio de artes da casa. Mas por algum motivo ele não acende a luz quando ele entra no cômodo. Algo que ajudaria muito a encontrar a Lina e evitaria o elemento da surpresa, que, novamente, é uma das poucas formas de uma criança de 10 anos te derrotar. Por conta disso, a Lina simplesmente aparece na frente dele e atira no peito dele com uma flecha, para depois finalizá-lo com a própria espada dele. E a atrícia, que devemos lembrar que tem uma arma de fogo, decide matar a Lina usando as próprias mãos, o que também deveria ser realizável. Mas ela encontra enormes dificuldades para fazer isso. Ah, e também por algum motivo o fogão estava ligado durante todo esse tempo e a cozinha deles começa a pegar fogo. E, infelizmente, essa cozinha foi projetada pelo mesmo cara que fez a cozinha do filme do Annabelle. Uma cozinha feita de caixa de sapato que pega fogo imediatamente. A Lina consegue escapar da atrícia escalando as paredes da casa e indo até o telhado. Tem alguma coisa que essa mulher criança não consegue fazer? A atrícia tenta esfaquear a Lina enquanto ela escala, mas ela consegue errar! Tem algo muito sério acontecendo com essa família e não é o fato que eles são malucos, mataram a própria filha e adotaram uma sociopata. Mas sim que eles são incapazes de derrotar uma pessoa de 1,40. Parece que eu estou assistindo Esqueceram de Mim. Na verdade, acho que até os bandidos do Esqueceram de Mim já teriam conseguido derrotar a Lina, porque ela não tem metade da engenhosidade do Kevin. Daí as duas ficam penduradas na beirada do telhado. O pai chega para tentar salvar elas, ele tenta salvar primeiro a Lina e a atrícia escorrega, cai e morre. Mas depois de salvar a Lina, ele descobre que a Lina não é a filha dele. Ele também cai do telhado e também morre. Daí com a família toda morta, a Lina é levada até um orfanato, onde ela faz uma harmonização facial que realmente deixa ela com cara de criança de verdade. E aí começa o primeiro filme. E esse foi Orphan 2, A Origem. Esse filme simplesmente não dá, cara. O que eu estou assistindo? Acho que se eles tivessem abandonado a ideia de isso ser um terror e eles tivessem feito uma comédia, teria sido muito bom. Nada faz sentido do início ao fim, apesar de que o plot twist da atrícia ser uma psicopata também foi muito bom. Enfim, foi este o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Deixe um gostei se você gostou. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos. Veja mais vídeos e até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau.